Fala galera, canal Galego 13 trazendo para vocês os palpites para o dia 30. E você que continua assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu e ainda não curtiu, não deixe de perder os seus palpites. Vai lá no seu cantinho direito, clique no botão se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like para sempre estar por dentro de todas as notificações, ou seja, quando for postado o vídeo, você vai ser o primeiro a ser avisado, ok? Então vamos lá. Hoje temos os grupos fortes para hoje são carneiro, galo, elefante, pavão, porco, veado, touro, cachorro e camelo. Temos também as milhares e centenas, tá? E elas podem ser jogadas combinadas. Temos hoje as milhares e centenas. Na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp para quem quiser entrar, ok pessoal? As dezenas fortes para hoje são 18, 81, 52, 25, 96, 69, 30 e 03, ok? Boa sorte a todos!